Tá ligado, tá ligado Vou te falar o que tu gosta de ouvir piranha Sempre fala a verdade Várias horas de prazer tão se enxoca na sacanagem Sente a potência, faz seu movimento Vem na direção que eu te pego bolado Sente a potência, faz seu movimento Vem na direção que eu te pego bolado Pau nessa piranha Pau nessa piranha Que eu deixei, que eu deixei de lado Sente a potência, faz seu movimento Vem na direção que eu te pego bolado Pau nessa piranha Que eu deixei de lado Pau nessa piranha Que eu deixei de lado Vou te falar o que tu gosta de ouvir piranha Sempre fala a verdade Várias horas de prazer tão se enxoca na sacanagem Sente a potência, faz seu movimento Vem na direção que eu te pego bolado 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 Vem na direção que eu te pego bolado